O meu trabalho foi estudar a expressão do gene que codifica a miostatina, que é uma proteína muito importante para o desenvolvimento da musculatura esquelética dos animais, inclusive dos seres humanos, porque é ela quem define a quantidade de músculo que o animal vai ter. Ela consegue controlar a multiplicação das células que vão vir a ser músculo. Se o embrião, durante o seu desenvolvimento, tem deficiência em miostatina, quando ele nascer, ele vai ter muito mais músculo do que um normal, do que uma pessoa normal. A miostatina ainda está presente no músculo de indivíduos adultos, mas a sua quantidade fica aumentada em casos de doenças que levam à degeneração do músculo, como atrofia muscular e caquexia. Então, tendo em vista a importância da miostatina, o meu objetivo foi tentar entender como acontece a regulação do seu gene. Os resultados. A miostatina e as outras moléculas que eu pensei que poderiam estar regulando ela, por causa de bioinformática, elas estão expressas nos somitos, que no embrião é a região que vai dar origem ao músculo. Então, isso confirma que realmente elas estão presentes no contexto de criar músculo. Porém, as células que estão expressando a miostatina, elas estão localizadas em uma região diferente dessa estrutura do que as células que expressam as outras moléculas. Por isso, isso sugere que essas moléculas estejam sendo repressoras do gene da miostatina, ou seja, elas inibam a atividade desse gene. Mas isso é algo que a gente ainda precisa de mais estudos para comprovar. Bom, o PIBIC foi o meu primeiro PIBIC, então foi também o meu primeiro congresso, então tudo era novidade. Eu achei bem legal porque eu estava com vários amigos próximos de mim, a turma inteira praticamente foi fazer o PIBIC junta. Alguns já tinham sido o segundo PIBIC, mas eu me sentia um pouco mais em casa, mais confortável. Já no SBPC, eu estava em um lugar diferente, eu não conhecia ninguém, então eu sentia uma diferença na hora de apresentar o painel. E as pessoas que viam ver o meu painel, muitas vezes eram de outras áreas. E no PIBIC eu vi muita gente que me conhecia querendo ver o meu trabalho. E no PIBIC eu vi muita gente que me conhecia querendo ver o meu trabalho.